H.C.C. Hino 3, leitura bíblica, Isaías 6, 1, 4 No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto e com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. E as bases dos limiares moveram-se, a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça.